Oi, meu nome é Daniele e eu sou aluna do 9º ano B. Oi, meu nome é Maiá e eu sou aluna do 9º ano B. Oi, meu nome é Amanda e eu sou aluna do 6º ano A. Bom, a gente está aqui para fazer uma homenagem para os professores e... Professor, alguém um dia se propôs a trabalhar na construção de vidas, estudou psicologia, filosofia e as melhores técnicas de comunicação, passou dias, horas e minutos observando o comportamento de todas as faixas etárias do ser humano, alguém que se percebeu vocacionado e antenado aos apelos do coração, inscreveu-se à batalha de frente da luta milenar contra os analfabetismos armados e pouquíssimos recursos materiais, colocou-se de peito aberto, levando flechadas federais, estaduais e municipais, alguém se especializou nas oficinas mecânicas do ser humano e candidatou-se a reformar conceitos e valores da educação, alguém se inscreveu nos concursos da vida, não se importando de se opor o próprio corpo na concorrência, desleal de convênios, alguém se fez alheio às dificuldades, tendo certeza delas, e saiu disposto a questionar leis, portarias, resoluções e regimentos? Saiu a procurar o aluno perdido nas balas perdidas da guerra civil, alguém com a injustiça, com a carência e a canseira, contudo ensina gerações a acreditar no futuro, e a ter fé e não se deter. Para um ser tão assim especial, só o nome poderia identificá-los. Professor. Mas a vida me ensinou a dizer adeus às pessoas especiais, sem tirá-las do meu coração. E essa homenagem é para os professores, como o André, a Ana Dalva, a Márcia, a Fernanda, o Matheus, a Giseli, a Sandra, a Viviane, o Matheus, o Egon e a Rosângela. Obrigada a todos!